Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra fazer um vídeo de Halloween. Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque mano, não podia passar em branco e a gente vai ver, mano, um vídeo especial a reagir do YouTube, né? Vocês já viram, é uma estranha coleção de fitas de terror analógico com Spanger Luke K, ou Ray. Vocês vão ver aí, é um influenciador que faz vídeos bem legais e é tipo um curtazinho de 9 minutos, então a gente vai reagir, mas deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e se você quer mais vídeos assim, tipo de rec, essa coisa, deixa muito like aí e comentário, beleza? Vou botar aqui, mano, eu tirei até a música de fundo, vou botar o Red 7zinho com a Rafão aqui, ó, pra ouvir gostoso e mano, diz aí, Feliz Halloween, né? 2024, Rafão, né? Ou se você é brasileiro, meu, quer botar? Feliz dia das bruxas, né? E dos bruxos também, mano, ó, dos bruxão, ó, você tá maluco. Então, vamos lá, telinha de Ratch, que já estamos aqui, pra vocês verem aqui, ó, o nome é Uma Estranha Coleção de Fitas de Terror Analógico com Spanger Luke Ray, beleza? Então, 3, 2, 1 e... Fiquem... Fírio. Ai, meu Deus, vamos lá. Bota o som, mano. Ó, play. Crepitação está aqui, tá em português, tá? Caraca, do nada. Oi, pessoal, aqui é o Spencer Lack, e estou fazendo uma coisa um pouco diferente hoje. Normalmente, faço curtas-metragens de terror, mas fiz uma parceria com o YouTube e hoje vamos fazer uma celebração especial do terror analógico. A gente pesquisou threads do Reddit e comentários no YouTube. Ele tá falando que ele vai, tipo, analisar vídeos de terror que o pessoal mandou, né? Em parceria com o YouTube. Só que esse safado, ele fez um curta dentro de um vídeo que era pra fazer de curta. Ou seja, ele é um gênio, beleza? E para descobrir qual o seu terror analógico favorito. E agora eu vou assistir esse conteúdo. Então, bora assistir um pouco de terror analógico? Bora lá. Tu viu que de vez em quando dá umas travadas, mano? Você presta atenção nisso. Dá umas travadas, parece uns negócios. Pô, dá medo. E legal que eu tô vendo aí. Nesses vídeos, sempre tem alguma coisa meio que fora do contexto, meio errada, sabe? Tipo o tom da música que está tocando que de repente muda um pouquinho. Aqui tem uma coisa muito legal que o terror analógico faz muito bem. Pega algo que normalmente não seria assustador, mas o uso de um visual nostálgico, de baixa qualidade técnica, faz você perceber que alguma coisa tá errada. Mano, só que esses vídeos já estavam cagados, né, mano? Não sei vocês. Comenta aí, mano. Mas, cara, esses barulhos, esses bagulhos, cara, eles dão uma agonia, tá ligado? Uma grande parte desses criadores de conteúdo de terror analógico não tem muitos recursos. Mas mesmo assim, eles conseguem criar esse universo gigante e inersivo, com tantos detalhes incríveis incríveis. Esta é uma crise nacional. O legal é que eu tô reagindo, o cara reagindo ao curta de terror dentro de um curta de terror, né? Cara, isso aqui é o puro, absolute cinema, tá ligado? O gênero do terror em geral usa muito as ideias do invisível e do desconhecido. E o terror analógico é particularmente bom nisso. Música profunda e perturbadora, é bom saber, né? Não acredito. Oh my God. Olha isso, o cara pintou esse negócio. A ideia nesse caso é que existe um serial killer que deixa para trás pinturas de suas vítimas. Esse é perturbador, hein? Cruz! Ok, é isso que temos para hoje. Obrigado por assistir. Eu adorei todos os criadores de conteúdo que vi hoje e gostei demais do trabalho deles. É muito minimalista, muito simples. E o mundo que eles criam é muito insano. Eita, mudou a voz. Muito minimalista, é muito simples. E o mundo que eles criam é muito insano. É muito minimalista, é muito simples e o mundo que eles criam é muito insano. O que repetiu algumas vezes, né? Volte amanhã para ver mais. Eita, mano. Eu parei bem no... Caraca, vocês viram aquilo? Não, não. Insano. Volte amanhã para ver mais. Olha isso aí, moleque. Você tá maluco? Quem que tá aí? Ó, do nada. Eita. Cargada estou. Olha, já tá com a dor. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo dia. Não vejo a hora de explorar mais conteúdo de terror analógico. Obrigado por estar comigo e vamos em frente. A seguridade já tá perturbada. Eita, tu viu? Você viu? Smile. Olha, sorrindo. A música e o estilo do vídeo vão fazendo a gente sentir uma falsa sensação de segurança. Cargada estou, mano. Música agulha excelente. Wow, o que é isso? Olá, e bem-vindos ao seu trabalho introductório para o seu novo trabalho em Bunny Smiles Incorporated. A criação de mundo é tão concreta que dá vontade de pesquisar pela Bunny Smiles no Google. Não tem que fazer e recuperar. Isso é algo que o terror analógico faz muito bem. Inverter totalmente o conceito de alguma coisa e assim subverter completamente todas as expectativas. O objetivo do terror analógico é fazer você acreditar, nem que seja apenas por um segundo, que aquilo é real. E é isso que a gente está vendo aqui neste caso. Eita. Isso é uma coisa que o terror analógico faz muito bem. O uso do terror implícito em vez do terror explícito. Não tem aquele momento do susto. É só tensão e medo. O tempo todo. Vou tomar um banho depois desse vídeo. Não, não, não. Na moral, mano. Na moral. Olha aí, velho. Do Neida, tá ligado? Vou tomar um banho depois desse vídeo. E a gente se vê amanhã. Isso deixa tudo tão vago. E sem resolução. Olha. Quem tá aí? Nossa senhora. Foi pra dar um susto mesmo isso aí, mano. Que loucura, pai. O Uri não tá aí. Olá, pessoal. Bem-vindos ao terceiro dia da nossa saga em que estamos assistindo, analisando e apreciando o conteúdo com exemplos de terror analógico. Ai, que susto. Nossa senhora. Logo no começo do vídeo, tomando um baita susto. Caraca, veio correndo, tá ligado? Grande parte do poder desses vídeos de causar medo tem como principal raiz o desconhecido. Porque é exatamente o que não sabemos sobre eles que faz com que sejam tão assustadores. É simples assim. O que não é resolvido é simplesmente excluído. Olha os backrooms, mano. Legal que eles botaram os backrooms. A grande ameaça do vídeo The Backrooms é a ideia de você estar eternamente sozinho. Esse backrooms aí fez um sucesso tremendo. Inclusive vai sair um filme, mano, sobre os backrooms. Legal, né? Isso fez surgir a ideia daquele lugar ser uma espécie de manifestação do purgatório. O que, por sua vez, nos leva à ideia de espaços limitados. Quando uma pessoa olha para fotos de espaços liminares, ela costuma sentir uma profunda sensação de solidão. Uma sensação de pavor vai surgindo lentamente e se manifesta na boca do estômago. Meu Deus. Eu acho que o found footage é um dos gêneros mais assustadores que existe. É aquela ideia de que alguma coisa ruim aconteceu com as pessoas que fizeram aquela filmagem. Que essas gravações foram abandonadas. E que agora estamos assistindo o que foi revelado depois. E tem vários filmes que são nesse estilo, né, gente? Por exemplo, Bruxa de Blé. É tipo a mãe dos found footage, né? Esse tipo de vídeo analógico, assim, com câmera. Própria atividade paranormal, né? E quem não viu, pelo amor de Deus, mano. As câmeras ali o tempo todo ficam com aquela tensão toda hora. Parece que vai acontecer alguma coisa. E às vezes não acontece porra nenhuma, tá ligado? É o tipo de coisa que você fica pensando à noite. E que fica na sua mente durante semanas. O tipo de terror que fica dentro de você. Não acontece na... Eita. Eita. Tu viu ali que deu um... Meu Deus. Então, vamos. Acontecendo várias coisas, mano. Ó. Na moral, vocês viram que tem um... Ó. Mano, na moral. Vamos botar depois isso aqui. H-T-T-P-S barra barra vídeo YouTube. Ó, será que é algum código isso aqui? Porque tá bem na cara, mano. Pode pegar o código direitinho. Vamos pesquisar depois. Pô, guarda ali, ó. Oito minutos e três minutos. Oito minutos e três segundos. Já vai acabar, mano. Já tô cagado de medo aqui. Ó, ali no quarto dele. Muita atividade paranormal isso, mano. Meia noite e dez. A respiração. Ia. Lugou o PC. Que loucura, mano. Alguém tá chegando numa porta. Ó, vira a porta. Meu Deus, a porta do quarto dele. Meu Deus. Meu Deus. Rapaz, o que é isso? É, gente? Realmente? É isso. Obrigado por me acompanhar nessa investigação pelo conteúdo de terror analógico e obrigado ao YouTube por oferecer uma plataforma para exercitar a criatividade e assistir meus criadores favoritos fazendo coisas assustadoras. Ô, na moral, o que que passou ali? Acompanhar nessa investigação pelo conteúdo de terror analógico e obrigado ao YouTube por oferecer uma plataforma para exercitar a criatividade. Criatividade e assistir meus criadores favoritos. Olha ali, ó. De novo apareceu tudo, viu? YouTube por oferecer uma plataforma para exercitar a criatividade e assistir meus criadores favoritos. Ó, droga. Cara, eu não consegui o frame, mano. YouTube por oferecer uma plataforma para exercitar a criatividade. Novidade e assistir meus criadores favoritos. Aí, ó. Ah, eu acho que é o vídeo do canal dele, ó. YouTube barra Spanger. Spanger, eu acho que é o canal dele, né, mano? Spanger. Spanger. E ele, né, ficou preso no vídeo dele. É isso? Espírito agudo. No caso, o barulho é agudo, né? Caraca, mano. E é só isso até o final. perturbei, chamando oito minutos e aqui, ó tem um código ali, ó vou tentar botar é vt vt.bi tipo youtube, é vtbi ou ybi barra barra 3 botar aqui, ó mandar o zoom, né mano 3u tô tentando decifrar aqui pra vocês, ó esse aqui que eu tô vendo, mano tá acho que é um y, mano y de youtube 3u 3u link youtube que o que o normal caraca, mano apareceu um vídeo, velho na moral dois meses atrás mano, é um link de um vídeo, velho agora agora a gente descobriu um vídeo dentro do enigma do youtube, mano não, não você tá de brincadeira comigo, mano 53 segundos mano 53 segundos um vídeo perturbador postado há 3 meses atrás cara, será que tem ligação um relógio, mano que loucura traduzir vou traduzir pro português obrigado por aparecer não há ovos de páscoa aqui você chegou ao terceiro vídeo e já está com medo caraca, mano será que é um easter eggs, mano? muito eita não terceiro eu pensei que fosse o primeiro onde estão os outros dois vou continuar procurando cara, são mais dois vídeos escondidos de terror gente isso aqui é bizarro isso aqui deve ser verdade um julgamento um relógio alguém procurando alguma coisa opa, opa, opa mano, essa é um enigma gente eu não acredito ó, ó caraca, eu sou péssimo em enigma ô YouTube prepare-te alguma coisa bom, gente espero que vocês tenham gostado e não esquece, mano feliz Halloween Feliz Dia das Bruxas deixa o like se inscreve no canal então, valeu falos e mano se você descobriu esse enigma comenta aí fui Tchau Tchau Tchau